O meu, o seu, o nosso amigo do peito é Zé Maranhão Zé Maranhão, meu amigo do peito Quero você prefeito pra cidade avançar Você é fera e trabalha duro Olho no futuro, a vida vai melhorar Você é o cara que mais fez E dessa vez ninguém vai me enrolar Estou ouvindo o que o povo diz Vou com Zé Maranhão pra gente ser mais feliz Estou ouvindo o que o povo diz Vou com Zé Maranhão pra gente ser mais feliz Eu vou com Zé, Zé Maranhão É João Pessoa na palma da minha mão Eu vou com Zé, o povo diz Vou com Zé Maranhão pra gente ser mais feliz Eu vou com Zé, Zé Maranhão É João Pessoa na palma da minha mão Eu vou com Zé, o povo diz Vou com Zé Maranhão pra gente ser mais feliz Zé Maranhão Zé Maranhão, meu amigo do peito Quero você prefeito pra cidade avançar Você é fera e trabalha duro Olho no futuro, a vida vai melhorar Você é o cara que mais fez E dessa vez ninguém vai me enrolar Estou ouvindo o que o povo diz Vou com Zé Maranhão pra gente ser mais feliz Estou ouvindo o que o povo diz Vou com Zé Maranhão pra gente ser mais feliz Eu vou com Zé, Zé Maranhão És uma pessoa na palma da minha mão Eu vou com Zé, o povo diz Vou com Zé Maranhão pra gente ser mais feliz Eu vou com Zé, Zé Maranhão És uma pessoa na palma da minha mão Eu vou com Zé, Zé Maranhão E o povo diz Vou com Zé Maranhão pra gente ser mais feliz E o povo todo com Zé, Zé Maranhão Eu vou com Zé, Zé Maranhão És uma pessoa na palma da minha mão Eu vou com Zé, o povo diz Vou com Zé Maranhão pra gente ser mais feliz Eu vou com Zé, Zé Maranhão És uma pessoa na palma da minha mão Eu vou com Zé, o povo diz Vou com Zé Maranhão pra gente ser mais feliz